Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Samuel Camargo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você a importância de você fazer uma leitura observando os detalhes, porque os detalhes, quando você pega o detalhe na leitura, no estudo que você estiver fazendo, ela pode fazer grande diferença. Então, os pequenos detalhes têm grandes diferenças na sua vida, entendeu? Quando você pega esses detalhes e aplica no que você estiver fazendo. Então, no vídeo anterior eu mostrei e falei a respeito do magnésio. Quem tiver interesse, o nome do livro é esse aqui, magnésio que ele pode fazer pra você, doutor Arnoldo Veloso. Então, eu falei lá alguns aspectos que eu estava fazendo estudos científicos falando a respeito da erva ginseng e alguns parâmetros que estavam no livro do doutor Arnoldo falando a respeito do magnésio caiu certinho com os parâmetros dos artigos científicos que eu estava lendo a respeito do ginseng. Então, eu quero estar trazendo essa informação pra vocês. Então, tem muitas pessoas também que entram em contato comigo falando o seguinte, ah, você postou tal coisa lá relacionada ao magnésio, onde que eu adquiro, como que eu faço pra comprar. Então, a maioria das pessoas que mandam mensagem, elas não leem a descrição do vídeo, entendeu? Então, é um grande problema que eu tenho com os meus seguidores é que as pessoas não gostam de ler, entendeu? Não tem interesse de ler. Porque quando você lê, você aperta, se for no celular, tem um maizinho, embaixo dessa tela do vídeo tem um maizinho. Você aperta nele, vai aparecer a descrição. Você aperta no link lá, vai estar azulzinho, sublinhante, você aperta no link e já vai direto ser direcionado pro link de compra, entendeu? Então, a maioria das pessoas fala, ah, como que eu faço pra adquirir, como que eu faço pra comprar? É só você entrar no link que está abaixo, entendeu? Embaixo aqui desse vídeo tem lá algumas informações falando a respeito do vídeo. Tem informação de contatos, né, WhatsApp e tudo mais, né, e-mail. E tem lá, link de compra do produto, que vai ser, você vai ser redimensionado para o link de compra. Dentro do link de compra, está falando tudo a respeito do produto, né? Em questão, o que eu estou falando é hoje em cena. Então, você entra lá, vai ter que estar tudo falando lá, formatado. Como que é essa formatação? Eu tive que estudar mais de 20 artigos científicos, entendeu? Então, está tudo em linguagem técnica e a maioria está em inglês. Então, eu tenho que pegar essa linguagem técnica, traduzir para a linguagem que você consegue entender e traduzir também do inglês para o português. Isso demanda tempo, demanda muita coisa, entendeu? E está tudo lá. E lá no rodapé dessa página, lá no rodapé está lá todas as referências científicas. Eu não estou falando aqui de, ah, peguei a informação de um site de outro lugar e tal. Não estou falando isso. Estou falando que é tudo material científico. Ah, mas eu quero analisar. Você copia lá a referência científica, coloca dentro do Google e você vai ver, entendeu? É só você ter paciência para ler tudo, entendeu? Caso muitas pessoas é cética e não acredita, é só copiar lá e ler. É bastante coisa, entendeu? Então, o que acontece? Eu falei a respeito do magnésio, né? Muitas pessoas entraram em contato. É só você entrar aí na descrição do vídeo que está lá. Sobre o ginseng. Eu vou fazer um vídeo futuro completo. Aqui eu vou dar só uma explanaçãozinha para você entender o detalhe que eu captei dentro do estudo científico, entendeu? Então, eu vou estar mostrando para você o detalhe que estava lá dentro do estudo, no vídeo do ginseng. Eu vou falar a respeito de tudo. No próximo vídeo, eu não vou falar a respeito do ginseng. Eu vou falar a respeito do ozônio, entendeu? Por quê? Lá no vídeo do ozônio eu falo para você. Vai ser bastante legal. Espero que você assista. Então, a gente voltando aqui a respeito do ginseng. Ele afeta a saúde cardíaca. Então, o ginseng afeta beneficamente a saúde cardíaca da pessoa que faz o uso, tem a suplementação dessa erva. Esta erva, ela aparece com um gengibre, entendeu? Uma raiz, um tubérculo. Então, ela aparece com o gengibre, com a marca peruana, com o açafrão, entendeu? Então, é tudo semelhante. Só que tem propriedades diferentes, né? Então, o que acontece? Ela afeta beneficamente a saúde cardíaca, estresse, sono, vários processos dentro do organismo da pessoa. Então, aqui, no estudo de 2016, está falando o seguinte, que doenças cardiovasculares afetam mais de 400 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, mais de 400 milhões, é muita gente. 400 milhões de pessoas morrem todo ano. Por quê? Por causa de problema cardíaco. Precisava disso? Não precisava, mas as pessoas não estão nem aí. O que elas querem fazer? Querem comer um fast food, querem comer margarina, querem comer amidos à vontade, óleo hidrolisado e por aí vai. Lanche de rua, maionese, gordura trans, entendeu? Então, tudo isso daí vai afetar maleficamente a sua vida, entendeu? O ginseng afeta beneficamente, o outro afeta maleficamente. Vai destruir a sua parte vascular, entendeu? Então, se eu destruir a sua parte vascular, eu estou destruindo aonde leva o nutriente para a sua célula, para o seu motor, para te dar energia. Lembra lá no vídeo do magnésio, que a gente falou a respeito da mitocôndria? Onde que o magnésio também faz parte para poder produzir energia, para você fazer seus afazeres do dia a dia? Quando você não tem energia, o que acontece? Você não consegue desempenhar os seus afazeres, você não consegue lavar seu carro, você não consegue dirigir, você não consegue ir para o trabalho, entendeu? Sua cabeça está doente, você não consegue lavar vasilha, você não consegue cuidar dos seus filhos, entendeu? Você não consegue gerenciar sua empresa, você não consegue capinar pessoas do campo, você não consegue cortar um caixa de bananeira, água floresteira. Então, é diversas coisas que a deficiência de energia causa a você sem necessidade, entendeu? Não precisaria disso acontecer com você. Mas a maioria das pessoas, vou te falar uma história aqui que aconteceu, né? Esse dia para trás eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou que estava com problemas de gastrite, problemas estomacais, e que estava comendo saudavelmente que morava na roça. É, é, saudavelmente, é, e o que você come? Ah, eu como torresmo, carne de porco que eu gosto demais, entendeu? Aquelas carnes de panela cheias de gordura, entendeu? Então, mesmo você estando na roça, você comer uma comida forte não vai fazer bem para você. Por exemplo, você está com problema de estomacal, você está comendo carne de porco, uma carne altamente remosa, entendeu? Primeiro você tem que curar o seu problema, solucionar o seu problema, para depois você ver o que você faz da sua vida, entendeu? Então, são pessoas que estão sem orientação, e a maioria dessas pessoas não está nem aí. Ela não tem orientação e não quer orientação. Ela não quer procurar nada, entendeu? Ela não quer mudar a vida. Ela não quer fazer uma reeducação alimentar. Então, é por isso que acontece esse tipo de problema. Mais de 400 milhões de pessoas é afetada todo ano por problemas cardíacos, entendeu? Então, por exemplo, se dentro da sua artéria, das suas veias, dos seus vasos, isso não consegue levar o nutriente, por exemplo, até minha unha, até meu dedo, entendeu? Então, alguma parte desse processo da minha mão aqui vai estar defeituosa. Se não consegue levar nutriente para o meu olho, para fazer a manutenção dele todos os dias, meu olho vai aparecer alguma doença, meus dentes vão ficar cariados, entendeu? Por quê? Porque a irrigação não está chegando até meu dente, entendeu? Meu ouvido, eu vou ficar surdo. Meu cérebro, eu vou ter algum problema, derrame, alguma coisa, entendeu? Então, a parte vascular é muito importante. Não é a mais importante, mas é muito importante o sistema vascular bom. Por quê? É o sistema vascular que transporta nutriente até a sua célula, até o motor, que é o seu carro, que produz energia. Então, o que acontece? Insuficiência cardíaca, doenças vascular periférica, varízes, trombose, por aí vai, retenção de líquido, muitas doenças, entendeu? Os fatores de risco incluem o colesterol elevado e a pressão alta. Hoje em dia, quem não tem o colesterol alto e pressão elevada é raridade, entendeu? É contar nos dedos. Pessoa que entra aqui dentro mesmo, toda a maioria está com colesterol alto, pressão alta, entendeu? O colesterol não é uma coisa ruim, maléfica, entendeu? Mas é por quê? Porque ele já está com a pressão alta, porque ele comeu tanta coisa que ali a parte vascular dele já não está boa. E, consecutivamente, o colesterol dele vai aumentar, entendeu? Porque o corpo dele não está bem. Se estiver tudo funcionando normalmente, automaticamente o colesterol vai estar normal. Por quê? Porque o que está entrando dentro do corpo dele está dando manutenção nele dia após dia, entendeu? Então, eu vou falar aqui que é difícil, até dentro da própria família. Igual, eu tive que tratar do meu pai que estava com hipertensão. Por quê? Porque achava que o que ele comia, entre aspas, era natural, não tinha problema algum. Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Entendeu? Líquidos não toma, verdura não come. Então, teve que mudar tudo dentro da casa dele para a saúde dele voltar ao normal. Para a pressão dele ir embora. Teve que tomar vários suplementos. Teve que ver várias questões dentro do organismo que estavam em déficit para a pressão voltar ao normal. Meu irmão, por exemplo. Também outro. Problema ósseo, coluna. Problema de hipertensão. Problema de obesidade. Problema de glicose alterada. Entendeu? Tudo por quê? Porque a gente avisa, mas ninguém quer ouvir. Mesmo nossa casa. Mesmo nosso sangue. Entendeu? Então, o que acontece? Não adianta você falar. Você chega na casa da pessoa e tem coisas dentro da geladeira dela. Que está destruindo o organismo e ela não quer mudar. Então, fazer o quê? Precisa disso? Não precisa. Mas a maioria das pessoas quer dessa forma. Então, um sistema vascular saudável é adequado para que o corpo humano possa funcionar bem. E a gente sabe que milhares de drogas farmacêuticas são prescritas todo ano para gerenciar esse tipo de problema. Que é diabetes, hipertensão e outros problemas. Que a gente sabe muito bem que está aí na atualidade. Então, são várias drogas que quem está falando isso aqui é o artigo. Não é eu. Falando que são prescritas, aonde que ele poderia prescrever o magnésio ou o ginseng? A pessoa iria melhorar sem os efeitos colaterais do medicamento. Mas a intenção das grandes corporações não é que você melhore. É que você apenas tenha um leve sintoma de bem-estar e depois volte a ficar ruim de novo. Para quê? Para você ter que comprar o medicamento de novo, entendeu? Então, eles ganham em cima disso. Há uma grande quantidade de pesquisas científicas relacionadas ao efeito do ginseng. Eu li mais de 20, tá? E fiz uma síntese e coloquei lá no site. Sobre a saúde cardíaca em geral. Um estudo de 2016, no Journal of Ginseng, ele conclui que o ginseng pode ajudar a diminuir a pressão arterial. Então, se a pessoa está lá com pressão arterial, a pressão está alta, a gente tem que analisar o porquê que essa pressão está alta. Não é apenas dar um medicamento que são os diuréticos para poder abaixar a pressão. Você está abaixando o número. O problema continua no mesmo lugar. Você apenas abaixou o número do medidor de pressão naquele instante. Logo após, vamos colocar aqui, 12 horas, a pressão aumenta de novo. Você vai lá tomar outro medicamento para a pressão reduzir o número. Entendeu? O problema continua no mesmo lugar. O problema não saiu de você. Você apenas reduziu o número que no dia seguinte o número vai aumentar. Entendeu? Então, o que é que acontece? Como o doutor Arnoldo Veloso fala, aqui o livro, apenas a utilização do magnésio já iria começar a tirar você desse sintoma. Claro que você tem que mudar a alimentação. Se você não mudar a alimentação, não adianta. Entendeu? É você... Perda total. Jogar dinheiro fora. Consulta, jogar dinheiro fora. Comprar suplemento, jogar dinheiro fora. Por quê? Porque você está comendo errado. Entendeu? E a maioria dos nutrientes que entra dentro de você vende a sua comida. Você tem que se ligar nisso. E a utilização do ginseng, né? Que é aqui... O ginseng pode ajudar, né? Que está aqui nesse estudo científico de 2016. Outro estudo científico de 2016 inclui 62 pessoas com pressão arterial elevada. A metade desse grupo recebeu o ginseng. E a outra metade recebeu uma pílula de placebo. Uma pílula de farinha. Após 12 semanas, observou-se que as pessoas que tinham tomado ginseng tinham diminuído 6 pontos em relação às pessoas que tinham tomado placebo. Então, as pessoas que tomaram ginseng começaram a reduzir a pressão arterial. A pressão arterial começou a normalizar. Entendeu? Quando ela está normalizando, é por quê? Porque você está fazendo algo que está tirando coisa ruim e colocando coisa boa. É a mesma coisa da parede da sua casa que está toda destruída. Você ir lá com a espátula, raspar ela e passar uma tinta boa na parede. Entendeu? Você está tirando uma coisa ruim e colocando uma coisa boa. Você está tirando a matéria-prima ruim que você tinha comprado e colocado ali. E está colocando a matéria-prima boa. O seu corpo precisa de nutriente e ele trabalha com matéria-prima boa e matéria-prima ruim. Se não tem matéria-prima boa, o que ele vai fazer? Ele vai usar ruim. Porque se ele não usar ruim, ele vai morrer. Entendeu? Então, entre morrer e usar ruim, ele prefere usar ruim. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você faz o uso do ginseng, ele controla, regula a pressão arterial. Isso aqui foi comprovado no estudo desta revista aqui, Journal of Ginseng, de 2016. Um outro estudo de 2012, na revista Frontier in Cellular Neurociência, mostrou que o ginseng também pode ser usado para proteger o cérebro de inflamação. Então, no vídeo completo, eu vou falar para você. Entendeu? O que o ginseng pode fazer para o seu cérebro? E danos decorrentes a derrame. Então, ele ajuda a você não ter derrame. Ele ajuda a melhorar o seu cérebro. E ele ajuda a pessoa que tem derrame a reverter. Entendeu? O tanto que é massa. E, é claro, também o azul de metileno é outra ferramenta top demais para o cérebro. O cérebro que também pode ser um fator de risco relacionado à pressão alta. Então, pessoas que têm derrame, a maioria dessas pessoas que têm derrame é decorrente da pressão alta. Então, você tem que ficar atento aos sintomas, principalmente dor na nuca. Quando você sente bastante dor na nuca, dor de cabeça, e você mete sua pressão e ela está alta, muito cuidado, né? Porque é nesta hora que você pode ter um derrame e ter problemas sérios. Paralisia facial ou paralisia dos seus membros. Então, é muito sério isso. Você tem que ter cuidado, entendeu? Mudar a sua alimentação, mudar o seu estilo de vida para que esses problemas não cheguem até você. Agora, vem o detalhe do que eu pesquei aqui. O endurecimento das artérias é provocado ou causado por depósitos de cálcio nas artérias. Que bateu certinho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Que bateu certinho com os estudos do livro do doutor Arnaldo Veloso, né? Aonde que eu peguei a parte do cálcio. Onde que ele bate na tecla do cálcio, entendeu? Você fazer o uso de cálcio. Suplementação de cálcio, sem o magnésio e sem a vitamina K2, é você assinar a sentença de endurecer suas artérias. De ter arterosclerose, de ter pressão alta, de ter deficiências articulares, deficiência óssea, o depósito de cálcio no tecido mole, nas artérias, na musculatura, entendeu? No cérebro. Então, você vai ter cálcio sendo depositado para toda a parte de você, caso você não tome magnésio, quando você faz a utilização de alguma coisa que tenha cálcio. Beber um litro de leite, você tem que tomar magnésio. E vitamina K2, porque senão esse cálcio que estava no leite, vai ser depositado dentro da musculatura, dentro do tecido adiposo, dentro da articulação, menos no seu osso, entendeu? Então, esta revista aqui de 2012, esse estudo científico, casa certinho aonde que o doutor Arnold Veloso fala, você está com deficiência de magnésio, quando vai fazer a utilização do cálcio, tem que ser um para um. Pessoas que estão normais, um para um. Quando é pessoas que estão com deficiência de magnésio, tem que ser dois para um. Dois de magnésio para um de cálcio. Então, aqui está falando, dentro do livro dele, falando que a suplementação de cálcio pode trazer problemas seríssimos e ir até a morte, levar até a morte. Calcificação. Aí ele fala aqui, calcificação das artérias, igual está batendo aqui com a revista de 2014. Calcificação dos membros inferiores, provoca muita dor, endurecimento da musculatura. Então, a pessoa, se ela ficar muito tempo sentada aqui, ela não consegue abaixar, ou não consegue levantar, se... quase morrer, entendeu? Então, nessa revista aqui também está falando, endurecimento das artérias é provocado ou causado por depósito de cálcio nas artérias. Uma condição que os médicos chamam de arterosclerose, né? Já foi falado. Este estudo de 2014 demonstrou que o ginseng também pode ajudar a proteger contra esse processo, entendeu? Então, o ginseng é um outro suplemento muito bom, desde que você vai usar todos os dias, entendeu? Então, por exemplo, você demorou muito tempo para você adquirir o problema. Tipo assim, 10 anos, você agora está com pressão alta. Não queira você pensar, ah, eu vou tomar um mês e aí estou bem agora, já estou ótimo. O que não vai acontecer, entendeu? Primeiramente, você tem que mudar a sua alimentação, não tem como. Me cansa a minha cabeça ter que falar todo vídeo para a pessoa mudar a alimentação, porque as mensagens que eu recebo é, você já mudou a sua alimentação? Não, minha alimentação é normal. Ah, então me conta a sua alimentação aí. Aí ela vai, macarrão, arroz, feijão, carne, o óleo que você usa na sua casa, ah, o supermercado, o hidrogenado. Ah, e o sal? Ah, o cloreto e sódio, entendeu? Então, você não mudou, entendeu? Normal para você, entendeu? Normal para a saúde, não é? É muito doido. Você vai perguntar para você, é, você mudou? Reducou a sua alimentação? Não, reeduquei, o que você está comendo? Ah, pão de manhã, leite, café, entendeu? Aí na hora do almoço, ah, é tudo, entendeu? É arroz, feijão, polenta, macarrão, todos os carboidratos da vida e do universo, do planeta, está dentro do prato da pessoa. E você está tomando suplemento e não está adiantando nada? Não, não está adiantando. Eu estou tomando um suplemento de magnésio, não resolve. Ah, então, com a alimentação dessa aí também puderam, né? Não vai resolver nunca. Ah, você bebe cerveja? Ah, bebo cerveja, bebida alcoólica? Sim. Você fuma? Também. Ah, só um cigarrinho de vez em quando, todos os dias, entendeu? Três por dia, quatro, cinco. Então, tipo assim, você tem que mudar, primeiro, a mente, entendeu? Se não mudar aqui dentro da mente, não tem como mudar a vida, entendeu? Então, faz muita diferença quando você está fazendo uma leitura, um estudo bem aplicado do negócio, entendeu? E você pega isso, porque você vê que esta revista, ela está de acordo com o livro que o cara falou. O cara estava falando, não faz suplementação de cálcio. Por quê? Porque o cálcio tem para todo lugar. Todo lugar tem cálcio. No couro tem cálcio, no brócolis tem cálcio. Todas as verduras, verde e escuro, tem cálcio. Na agúcula tem cálcio. Na alface tem cálcio. Tudo tem cálcio. No capim tem cálcio. Por que a vaca fica com o osso grandão, a vaca fica gigante? Porque o capim é uma das coisas mais ricas em cálcio que existe. Entendeu? Então, por isso que a vaca fica forte, porque ela come capim, come as folhas verdes. Então, o que acontece? Quando você toma esse leite, esse leite vai entrar uma grande quantidade de cálcio dentro de você e que pode até remover o magnésio que está dentro de você. Entendeu? Então, você vai ter um endurecimento das paredes da sua artéria, a arterosclerose. Automaticamente, se a artéria não consegue fazer o movimento, se ela não tem elasticidade, automaticamente sua pressão vai aumentar, meu querido. Entendeu? Então, muitas pessoas estão com esse problema e é simples de resolver, mas a pessoa não quer. Entendeu? Ela não vai mudar a alimentação, ela não vai fazer suplementação, ela vai achar caro o suplemento, ela vai achar caro a verdura, entendeu? Ela vai achar caro parar de comprar arroz e feijão e comer verduras, né? E proteína, ovos. Entendeu? Então, vai ser difícil para ela. Tudo que você falar aqui vai ser difícil. Entendeu? Por quê? Porque essa pessoa não quer mudar. Ela vai deixar o problema dela? Não vai. Então, ela vai ficar o problema dela pelo resto da vida e só as consequências da não mudança dela. Entendeu? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria falar para vocês, né? Essa pequena, isso aqui faz a grande diferença. Quando você vê, você vê que as coisas estão batendo. Que são, talvez, o pesquisador e o outro que leu lá, eles aplicaram lá no consultório e tal e tal e viram que dava certo, entendeu? Por isso que o cara colocou no livro. Nada é por acaso. O cara colocou lá no livro dele porque ele é experiência do consultório todos os dias, entendeu? Que estava dando certo. Dava magnésio e a pessoa melhorava. Dava magnésio e a pessoa melhorava. Então, ele falou, vou escrever um livro mostrando que funciona. Entendeu? E aí vem o estudo científico do ginseng falando que é bom, bom para a saúde, que faz isso e aquilo outro. Bom para o estresse, bom para a fadiga, bom para o adrenal, bom para o cérebro, bom para a musculatura. Entendeu? Boa para a atividade sexual. Bom para a pessoa que está fazendo academia, né? Pessoa que está pegando peso e tudo mais. Lembrando que você tem que falar que pessoas de academia tem que tomar suplemento de marinés, entendeu? Por causa da perda que acontece lá com o exercício intenso. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e no próximo vídeo a gente vai falar a respeito de ozônio e eu vou falar para você por que eu vou falar de ozônio. Super abraço a todos vocês. Fiquem todos na paz do nosso querido Criador. Valeu!